Fala meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e sejam muito bem-vindos a mais um Top 5. Um Top 5 um pouco diferente no de hoje. A gente tá trazendo pra vocês 5 filmes tops da década de 80 e que mereciam uma continuação hoje em dia. Depois da vinheta a gente vai trocar uma ideia melhor sobre esses filmes. Solta a vinheta aí, Brunão! No vídeo de hoje eu quero propor a você algo um pouco diferente. Você vai agora pesquisar na internet, lembrar, buscar na sua memória quais seriam os 5 filmes que você colocaria nessa lista. Filmes da década de 80 que mereceriam um filme com uma produção bem atual. Coloca aqui nos comentários qual seria a sua lista que depois a gente vai bater essa sua lista com a que eu vou falar agora. Vamos ver quanto que vai ficar igual isso aí. E não esquece do seu like e de se inscrever aqui no canal. Toda semana aqui no Séries em Série a gente traz super dicas pra você colocar na sua lista de séries, filmes e até documentários, tudo. A gente traz o melhor conteúdo pra que você possa ter de dicas pra colocar na sua lista. Ah, uma informação importante. Eu não coloquei nessa lista filmes que são da década de 80, que fariam parte dessa lista mole, mas que já tiveram algum tipo de continuação. Como por exemplo, Karate Kid com Cobra Kai. Um Príncipe em Nova York com Príncipe em Nova York 2. Indiana Jones que teve uma continuação em 2008, mas 2008 é recente. Então, esses filmes que já tiveram uma continuação não vão entrar nessa lista. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar essa lista com o quinto lugar. A gente traz o grande filme, o grande sucesso, ET. O extraterrestre. Tá aí um filme que marcou a vida de muita gente lá na década de 80. Marcou, inclusive, a vida de Steven Spielberg. Sim, o cara já era o Steven Spielberg quando ele lançou o ET. Mas o filme se transformou num marco, numa reviravolta na carreira dele. Porque ele conseguiu juntar várias histórias num filme, numa produção, que ele gostava muito. Crianças, extraterrestre, ficção científica. E o cara já era o mago dos efeitos especiais. Ou seja, transformou o cinema na década de 80. O filme ET produziu cenas que foram icônicas. Como, por exemplo, o ET tentando fazer a comunicação com o planeta dele. ET, minha casa, telefone. Isso ficou marcado na cabeça de muita gente. E agora, o que você vai me dizer da cena mais importante, que são relembradas até hoje, do ET com o menino voando na bicicleta, só a silhueta deles na lua. É uma cena que ficou marcada pra toda a história. Recentemente, a empresa Xfinity, ou Xfinity, lançou um comercial exatamente trazendo o Elliot, que era o garotinho na época, com o ET. 37 anos depois. E não preciso nem dizer que foi um sucesso. Só que isso atiçou ainda mais as pessoas pra que quisessem ter uma continuação do filme lá do passado. E quem sabe não utilizando os mesmos atores originais. Eu sinceramente achei que ET, nesse momento, dava pra ter uma continuação. Mas não foi. ET pode ser encontrado na Prime Video. Vai lá assistir porque vale muito a pena colocar na sua lista. Em quarto lugar, a gente traz o filme Top Gun, Asas Indomáveis. Sim, 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 sim. Eu falei que filmes que já tiveram uma continuação não entrariam nessa lista. Top Gun ainda não teve uma continuação. Já tem data marcada. Na verdade, já coloca aí no calendário que agora mesmo, em 2021, vai ter uma continuação. Então, aquilo que a gente tá desejando de imediato, já vai acontecer em algum momento. Só resta a gente esperar essa data de lançamento. E eu vou te falar que trazer Top Gun de volta não seria tão difícil. Porque Tom Cruise continua muito nativa com filmes de ação total. Então, juntar novamente Top Gun, Maverick e trazer Tom Cruise de volta não seria muito difícil. Top Gun, um filme marcante demais e que foi responsável por simplesmente lançar, com muito sucesso, nada mais, nada menos do que um filme de ação e romance no mesmo filme. Isso era muito complicado de se fazer na época. Os filmes de ação eram ação mesmo. Os filmes de romance, bastante romance. E Top Gun foi o marco de juntar isso tudo e fazer um grande sucesso. Uma miscelânea de gêneros pra que a gente gostasse demais. Fora que Top Gun trouxe pra gente a popularização do Ray-Ban, que na época o Tom Cruise e todas as fotos que você for procurar do Top Gun, ele vai aparecer com o Ray-Ban ali e isso ajudou demais a popularizar. E fora que trouxe pra gente Take My Breath Away, que é um dos grandes sucessos e que toca hoje e que a gente ouve tranquilamente. Fora que a gente dançou muito embalado por essa grande composição. Atenção, Top Gun pode ser assistido no catálogo de filmes da Netflix. Em terceiro lugar, a gente traz pra você o filme Gremlins. Mano, fala sério. Naquela época, todo mundo almejou em ter um gizmo dentro da sua casa. Sim, o Baby Yoda é fofinho demais. Mas o gizmo era fora de série. Gremlins foi mais uma produção de sucesso do Steven Spielberg pra década de 80 e que trouxe também efeitos mais do que especiais pra esse seu filme. E apesar de ter tido uma continuação na década de 90, realmente não fez tanto sucesso como foi o primeiro filme na década de 80. Então Gremlins não teve uma continuação bacana na época. Mas quem sabe, hoje em dia não caberia uma continuação top. imagina o gizmo com todos os efeitos especiais computadorizados de hoje em dia. Mano, é pra deixar uma pessoa apaixonada com certeza. A HBO Max tá interessada em lançar uma continuação com uma série animada dos Gremlins. Mas o que a gente quer mesmo é um filme com uma continuação hoje em dia. Vamos lá, HBO. Produz esse filme pra hoje em dia pra gente ter essa continuação. Os Gremlins está disponível pra você assistir no Now ou alugar na Play Store. Em segundo lugar, nós temos Os Goonies. Aí um filme que eu amo de paixão. Se passar hoje em dia na televisão, agora eu vou parar tudo pra assistir Os Goonies. Mais uma produção de Steven Spielberg. O cara mandava ou não mandava nas produções da época. Cara, Os Goonies tem uma trilha sonora própria. Feita pro próprio filme e que foi simplesmente estrelada por Cindy Lauper. Mano, não tem como não ser um sucesso absoluto. E por ser uma produção de Steven Spielberg, Goonies também junta muita coisa que ele gosta e que é simplesmente sucesso. Mapa do Tesouro, Amigos, Aventura, Navio Pirata. Toda fórmula num mesmo filme e que eu vou te falar, fez um sucesso. Todo mundo queria aquele mapa do Tesouro na época. Fora que Os Goonies ainda traz os vilões como bandidos e os garotos fugindo desses bandidos e tendo que proteger o Tesouro e ainda traz o Slot, que é um exemplo de amizade. E Goonies faz isso muito bem. Exemplo de amizade. Vale muito a pena você assistir com os filhos, mostrar pra eles qual é esse exemplo de amizade e uma produção de antigamente que você vai gostar muito de rever. Os Goonies tá disponível no Now e pode ser também alugado na Play Store ou na Apple TV. E vamos ao primeiro lugar, o grande filme que mais marcou a minha história na década de 80, 80 seguindo pra década de 90 e que merecia uma produção com os dias de hoje De Volta para o Futuro. A gente tá falando de uma das melhores trilogias da história. Uma história que começou trazendo pra gente uma conexão entre o filme 1, filme 2 e o filme 3 que juntava nada mais, nada menos do que tempo e espaço e juntava os três filmes numa sequência muito bem montada. Ou seja, vai pro futuro, volta pro passado, anda pro filme 3, volta pro filme 1, tudo conectado numa mesma história. É sensacional o roteiro de De Volta para o Futuro. Assiste que você não vai se arrepender. Fora que o filme foi responsável por acelerar muita coisa na tecnologia no decorrer dos anos lá de 80 pra hoje em dia. Porque muita coisa que foi lançada no filme como ficção, as empresas de tecnologia correram muito atrás pra conseguir trazer isso pro real. E sim, isso ajudou demais a trazer isso. Como por exemplo, o Nike que ele coloca e se ajusta ao pé. O próprio skate que funciona voando. E também os hologramas. Como não? Os hologramas muito usados no filme e passaram a ser revolucionários ali pra frente. Mexeu com bastante coisa com relação à tecnologia. Além disso, muita coisa ficou no nosso imaginário. DeLorean, trem voador, Fora as Pessoas, Marty McFly, Beef Tannen e o grande Dr. Brown. E eu fico pensando, por que não lançar uma continuação do De Volta para o Futuro? Existe história ainda pra isso. O terceiro filme, ele fecha todo aquele ciclo, mas ele termina com uma grande forma, de uma grande forma, que deixe em aberto essa história pra que ela possa ser continuada. E por que não? Pelos filhos do Marty. Por que não? Pelos filhos do Dr. Emmett, Júlio, Verne. E por que não usar os próprios atores hoje em dia? Já velhos, sim, a gente sabe como é que tá a situação deles. Mas poderia ter, sim, essa continuação mencionando e falando e trazendo esses grandes atores. De Volta para o Futuro, o nosso grande campeão tá disponível pra você assistir na Prime Video. Vai lá agora assistir e maratonar os três filmes. E aí, os filmes da minha lista bateram com os filmes da sua lista? Escreve aqui nos comentários quais foram esses filmes que ficaram iguais, que vocês também acharam que seriam filmes tops. Eu trouxe aqui pra vocês, inclusive, alguns filmes que eu cheguei a cogitar a botar nessa lista, mas que ou por ter tido já uma continuação, ou por ter sido filmes que não ficaram no top 5, não entraram. Mas são filmes tops que você merece colocar na sua lista pra assistir hoje. Vamos lá, vou falar aqui a minha lista que acabou ficando de fora. Os Caça-Fantasmas teve continuação recentemente. Não foi uma continuação, mas teve um remake recente. Humble também teve gravação recentemente. Curtindo a vida doidada. Tá aí um filme que poderia ter um remake bom pra cá. Não entrou na minha lista, mas é um belo de um filme. Entrou na sua? Eu trouxe também O Exterminador do Futuro. Karate Kid, que teve continuação como Cobra Kai. Indiana Jones também teve continuação em 2018. Eu trouxe um filme muito top, que merecia também ter uma continuação, mas que teve inclusive documentários falando sobre esse filme. Dirt Dance, filme muito top. E aí, o que você achou? Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Vai lá, assiste esse outro filme aqui, que pode ser uma série ou um filme top pra você colocar na sua lista. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo.